Conteúdos mais atrativos que tenham a ver com o dia a dia dos jovens e ajudem a definir escolhas profissionais. Essa é a ideia do novo ensino médio. As mudanças devem passar a valer só a partir de 2018. A ideia é retirar a grade curricular tradicional, com três disciplinas, e entrar em cena com quatro áreas de conhecimento. Linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Se você analisar o que ocorre na Coreia, nos Estados Unidos, em países da Europa como Inglaterra, França, Portugal, você vai chegar à conclusão que o Brasil é único, com 13 disciplinas fixas e um conteúdo de três anos para todo o ensino médio. O que é uma coisa absolutamente contra aquilo que acontece na maior parte do mundo. Com a reforma, a ideia é dividir o ensino médio em duas etapas de um ano e meio cada. Na primeira, vão ser ministrados os conteúdos definidos pela Base Nacional Comum Curricular. Já na segunda fase, é hora de o jovem decidir qual área do conhecimento deseja priorizar. Nos dois momentos, português e matemática, vão ser obrigatórios. O aluno escolhe de acordo com o seu interesse. Se ele vai fazer um curso de engenharia, ele vai trabalhar mais as ciências exatas e da natureza. Se ele vai mais para a área da geografia, da história, dos bacharelados, das ciências sociais, ele vai mais para a área das humanidades. O jovem de hoje precisa dessa nova escola. E eu entendo que esse modelo pode ser um caminho extremamente bem sucedido, desde que seja bem implementado e que possa, portanto, suprir as atuais lacunas do próprio ensino médio. Dados do Ministério da Educação apontam que, em média, 700 mil jovens abandonam o ensino médio todos os anos. Esta estudante acredita que as mudanças podem aumentar o interesse pela escola. É interessante, sim, você escolher o que você gosta de fazer, porque você se dedica mais, você aprende a ter um compromisso com aquilo que você gosta. E você vai ter, vai ser, você vai se sentir motivado para isso. Além das novidades no currículo, o governo anunciou também que vai investir um bilhão e meio de reais para implementar escolas em tempo integral para atender a 500 mil novos estudantes de ensino médio. Nesse regime, até 2018. Formação técnica e profissional também devem fazer parte das opções do novo ensino médio. Hoje, um jovem para fazer educação técnica profissionalizante, ou ele vai para uma escola técnica federal ou estadual, ou ele praticamente não tem opção. Então, a gente vai facultar aos sistemas estaduais de ensino que possam disponibilizar cursos técnicos profissionalizantes que se somem àquela grade mínima obrigatória portuguesa e matemática, mais o conteúdo da base nacional curricular, e ele possa concluir o nível médio com um curso técnico profissionalizante. As discussões para a formulação do novo ensino médio envolvem diversos setores da sociedade. Essa medida provisória foi um reflexo desse projeto de lei que tramita no Congresso Nacional há quase cinco anos, de um tema que já vinha sendo discutido no âmbito do Concede, que é o órgão que reúne os secretários estaduais de educação, que já tinham elaborado um documento apontando nesse modelo. Nós teremos até 120 dias para que a medida provisória possa ser votada na Câmara e no Senado. A medida provisória pode ter mudanças, até significativas no seu próprio texto, até rejeição, que eu acredito que não acontecerá, porque ela cumpre os requisitos constitucionais e atende à necessidade das reformulações na área de ensino médio no Brasil. E quem quiser contribuir, colaborar, principalmente educadores, jovens, professores, pais, eu acho que será sempre bem-vindo para que a gente possa construir uma educação adequada e que gere equidade para os jovens brasileiros.